Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. O jogador de futebol Tiago Silva usou seu perfil no Instagram para pedir orações para o humorista Paulo Gustavo, que está internado na UTI e entubado por conta de complicações decorrentes da Covid-19. Desejamos a pronta recuperação do ator. O zagueiro do Chelsea compartilhou algumas correntes de vibrações que serão feitas para o amigo. Oremos pelo nosso amigo Paulo Gustavo, às meio-dia, às 15 e às 18 horas, todos os dias, para que ele se recupere logo, escreveu o jogador. Além do futebolista brasileiro, diversos famosos compartilharam a mesma mensagem. Paulo Gustavo está internado em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro desde o dia 13 de março. Durante a noite de ontem, após alguns rumores nas redes sociais, a assessoria de Paulo confirmou que ele precisou entrar em ventilação mecânica para seguir um tratamento mais seguro contra a Covid-19. Sabemos que muitas pessoas passaram por isso, que Paulo Gustavo está passando, e acabou falecendo. Recentemente, foi o cantor Irmão Lázaro que morreu por conta disso. Mas, com certeza, o resultado com Paulo Gustavo será diferente, e cremos que ele vai conseguir sair dessa. Pois é, pessoal, vamos deixar as nossas vibrações, nossos pensamentos positivos, e orar pelo nosso humorista, porque ele é um artista muito completo, e que o Brasil precisa muito dele. E se você gosta do ator, deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10, e deixe também a sua força. Agora vamos para a última e muito triste notícia. O ator Edson Montenegro morreu aos 63 anos na noite deste último sábado em São Paulo por complicações da maldita Covid-19, informou o Hospital Paulistano, na Bela Vista, onde ele estava internado. Em uma postagem no Instagram, Juliana Tavares, filha do ator, agradeceu o apoio e confirmou a morte. Meu pai descansou em nomes de toda a família, obrigado por toda a corrente do bem, em oração e toda a energia positiva que amanaram. Montenegro ficou conhecido por seu papel no filme Cidade de Deus, em que interpretou o pai do protagonista Buscapé. O ator estava entubado na unidade de terapia intensiva do hospital. O ator Luiz Miranda fez uma publicação em homenagem a Edson Montenegro. Acabo de saber dessa notícia muito triste, a partida de mais um irmão amigo e companheiro de trabalho. O ator Miguel Falabella também usou as redes sociais para postar uma homenagem a Edson. Meu muito querido Edson, o domingo amanheceu triste com sua passagem. Lembro de sua alegria quando começamos os ensaios de Dona Summer. O musical, e você me disse carinhosamente que estava muito feliz porque sempre teve vontade de trabalharmos juntos. A cantora Karen Wills foi uma das primeiras a prestar homenagem ao ator. Parece que eu levei uma pancada na alma. Está muito difícil de escrever. Vai com Deus, meu pai de mentirinha. Você vai fazer muita falta. A atriz Larissa Manoela também lamentou a perda do ator. Ela contracenou com Edson na novela Cúmplice de um Resgate, produção do SBT. Acordei com a notícia da sua partida. Gratidão por toda a troca que tivemos. Quanta generosidade, mas uma vida preciosa sendo levado por conta desse vírus. Pois é, pessoal, mais um ator famoso brasileiro acabou perdendo sua vida por causa do Covid-19. Então sabemos que precisamos ter todos os cuidados necessários para sobrevivermos a essa maldita doença. Pois é, pessoal, então desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.